É engraçado porque eu acabo até mordendo um pouco a minha língua, porque do meu ponto de vista mais inovador, digamos assim, a minha ambição seria que sim, que nós tivéssemos as melhores lojas, as tecnologias mais de ponta, mas eu acredito sempre num passo de cada vez. Vamos começar com algo mais direcionado e mais prático e aí depois a gente vai fazendo coisas um pouco mais inovadoras, um pouco na linha de descobertas. Talvez tenha algumas coisas que ninguém tenha feito ainda e a gente pode descobrir, pode arriscar um pouco mais, mas acredito que nesse momento, e ainda mais falando de um cenário brasileiro, é um passo de cada vez, vamos com calma. Tchau, tchau.